Olá, pessoal! Pra você que está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Leite C. Carvalho, sou engenheira agrônoma e eu estou aqui com o canal conversando sobre plantas. Tô aqui, né, tomando meu cafezinho, né, pode ser assim, tá aquele calor de lascar lá fora e a gente tá aqui tomando um cafezinho. Mas o assunto de hoje não é sobre o cafezinho, é sobre esse cacto aqui, gente, que eu fiquei apaixonada e eu quis trazer pra vocês aqui algumas curiosidades sobre ele. É o Paródia Lenin House. Nome diferente? Bora lá comigo aprender sobre ele? Então, pessoal, o Paródia Lenin House, ele é do Brasil, propriamente da região do Rio Grande do Sul. Olha que interessante, um cacto da região do Rio Grande do Sul. No seu habitat natural, ele sobrevive, né, ou ele sobrevive não, ele vive em paredões rochosos que vão promover, que vão fornecer a ele a matéria orgânica. Quando a gente cuida dele em pazinhos, assim, o substrato ideal é que ele seja drenado. E outra coisa interessante também que eu tava lendo a respeito, né, pra poder passar pra vocês é com relação à altura que esse cacto pode chegar. Ele pode chegar até um metro de altura. Quando ele ainda está numa planta jovem, ele tem esse formato arredondado. Aí, quando já na fase adulta, ele ganha uma forma colunar. Muito interessante isso também que eu achei a respeito dele. E outra questão também, trazer pra vocês, é que, assim, enquanto a rega, o substrato estiver bem seco, tá bom? E por último, não menos importante, a floração. Esse cacto dá uma flor linda. Aliás, ele tem variedades, né, cada uma com as suas flores. É algo, assim, bem demorado. Então, assim, quando você for aproveitar esse momento, tem que aproveitar bem mesmo, gente. Porque é de 5 anos ou mais pra dar flor, tá bom? E é isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Porque toda vez que eu postar conteúdo aqui pra vocês, vocês serão notificados, tá bom? E é isso aí. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!